Mas eu gosto dela mesmo assim Lá 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 lá, que pena Que pena Ela já não é mais a minha pequena Lá 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 lá, ela já não é mais a minha pequena Lá 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 lá, que pena Que pena Pois Não é fácil recuperar Um grande amor perdido Pois ela era uma rosa Ele era uma rosa As outras eram um angelicão Os outros eram um angelicão Ela era uma rosa Ele era uma rosa Que mandava no meu coração 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 Ele já não gosta mais de mim Mas eu gosto dele mesmo assim Lá 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 lá, que pena Que pena Ela já não é mais a minha pequena Ela já não é mais a minha pequena Lá 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 lá, que pena Que pena Eu vou cantar Eu não vou chorar Eu vou é cantar Pois a vida continua Pois a vida continua Eu não vou ficar sozinha no meio da rua No meio da rua esperando que alguém me dê a mão Me dê a mão, a mão Ele já não gosta mais de mim Mas eu gosto dele mesmo assim Ah, que pena, que pena Ah, que pena, que pena Ah, que pena, que pena Ela já não é mais a minha pequena Ah, que pena Que pena, que pena Ela já não é mais a minha pequena Sérgio do pandeiro aqui, ó Mas ela já não é mais a minha pequena